E continuando, ma da dietro a una finestra, guardo fuori, mentre è cominciato a piovere. Mas por trás de uma janela, da dietro a una finestra, dietro, dietro, não dentro, tá? Dentro, existe em italiano também que significa dentro, mas dietro significa atrás, por trás. Então, da dietro, por trás, do que? D'uma janela, ma da dietro a una finestra. Outro falso amigo, guardare. Verbo guardare em italiano significa olhar, e não significa guardar no sentido de conservar. Então, da dietro a una finestra, guardo fuori, olho lá fora. Atenção, olha aqui, é piovere, sílaba forte, sílaba tônica, é nuo, não é piovere, é piovere, chover, tá bom? Então, mentre fuori, é cominciado a piovere, começou a chover.